Tirando suas dúvidas, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, OncoCare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Mastellini, referência no teste para Covid-19. Olha aqui a pergunta, qual a diferença de asma para bronquite? Dr. Oswaldo, pneumologista infantil, responde. Bom dia, Dr. Oswaldo. Bom dia, Maíta. Respondendo a uma pergunta de uma das nossas telespectadoras, qual é a diferença entre asma e bronquite? A bronquite é uma inflamação do brônquio. O bronquio é o que leva o ar da via aérea superior para a via aérea inferior, que é onde troca o oxigênio. A asma nada mais é do que um tipo de bronquite, que também é cursada como inflamação, só que a sua fisiopatologia tem como causa alérgica. Normalmente, esse paciente tem um histórico familiar positivo de pai ou mãe com asma. Sendo assim, se o seu paciente ou seu filho tem falta de ar, cheado no peito, cansaço, acorda a noite tossindo, É importante você procurar o seu pediatra ou seu especialista para ser avaliado se isso de fato é uma bronquite ou se isso de fato é asma. Muito obrigado pela atenção!